E tá começando então o ataque, pessoal. São dois grandes grupos aqui de guerreiros de elite, né? Não são tão grandes grupos, mas ainda são guerreiros de elite, né? Com habilidades aí de 16 e 11. Grandes habilidades de comando também, 14 de comando em um deles. Enfim, estão bem, bem fortes. Vamos lá então começar um ataque aqui. A gente também vai começar um segundo ataque ali. E aqui temos, né, o grupo principal com os meus lutadores corpo a corpo. Então esses caras aqui que vão fazer, né, a primeira parte aí do combate. Vocês vão então com atiradores, mandar proteger os arqueiros, fica de boa. Certo? Eu tenho um segundo grupo aqui que eu vou tentar, né, dar a volta e pegar os arqueiros. Vamos ver se vai dar certo. Então, flecha neles. Pau nos cara. Vamos ver se a gente consegue dar a volta aqui, sem brigar. Cuidado. A Netum já perdeu a armadura aqui. Porra, a Netum. Vou dar de inimigo sem deu, beleza. Vai aqui neles. Opa! Foi pro pau. É, até a gente manobrar, mas aí que já tinha acabado o combate, mas tudo bem. Sequeira morreu. Bom. Ninguém se importa com sequeira. O outro ali tá querendo se render já, boa. Vai prendendo a galera no chão também, importante. Então eles vão sair correndo. Entendeu bem? Ah, Reneto, Veshebor, Planeta, eu encontrei-se em luto inconsolável pela perda, Veshebor. É, acontece. Aí eu tô prendendo os caras aqui, vamos... Vai, Fih. Aparentemente, eu acho que eles entraram em combate. Eu acho que é o Freely Fire que faz eles entrarem lá em combate contra. Certo, o esquadrão aqui, render-se. Esse aqui também ensina render-se. Não sei se dá pra fazer eles literalmente se renderem. Aí. Vamos ir pra cima. Bandeirinha. Beleza. E da última vez a gente lutou com eles, lembra que eles causaram problemas? Então, vamos ver se a gente consegue evitar os problemas dessa vez. 11 horas, resumo do mundo. Noiva disponível para casar, noiva disponível. Boa. Vale estelar, nobre e pronto para partir. Então tem algumas opções aí. Tá difícil pegar esse maluco, hein? A habilidade dele é 15, 13. Não, é extremamente forte. Ridiculamente forte esses caras. Aí, quebrou a armadura dele. Quebrou de volta. Uma habilidade dessa é difícil até de acertar, cara. Aí, pegou. A outra tá atacando a gente? Acho que tá, ou não. A mão dela acabou de voar. Sim, deu. Beleza. Faz favor, vai prendendo toda a galera aí. Tenta abaixo, deixa barato, não. Extremamente valiosos, né? E a outra aqui, no hands. É, fazer o quê? Tá, e vocês? Estão fazendo o quê? Deixando a cidade, tá na ambições do rei. O rei decide que é hora de anunciar suas ambições. 158 pessoas, 85 mais 30. Não tá tão longe. Conquistador, ter 8 vassalos, unificador, tal. Econômico, produzir coisa pra carolho, né? Olha, econômico. Em breve, se tudo der certo, a gente vai conseguir. Mas, em geral, acho que deu certo, né? Pegamos todo mundo. Não sei se vai pegar mais alguém ali, não, né? Tá, tem um monte de gente no chão. Então, dissolve os exércitos. Você também dissolve ali. Nossa, nem vi que tinha morrido gente aqui. Ou ele só... Não, um morreu, né? Reloura. E você... Choque de dor. Tá. Vai curando a galera e vai trazendo eles de volta. Aí, ó. Pronto, um monte de prisioneiro. Elka morreu. Sangrou. Hum, Elka. Elka, Elka. Deixa pro lado bom. Você deixou alguns itens aqui pra nós. É, rapaz. Vê o Shebor, sendo que ele tá muito puto, né? Porque, bom... Tentar passar um tempo aqui, Vitor. Vai conversar com ele aí, que ele tá de luto. Calvo. Deixa eu ver como é que tá o humor dele. Morte de um adquirido. Haneto, menos 22. Tá vendo? Bom, vamos guardando aí as armas excedentes. Vitor deu crédito e tal. E é, morreu bastante nobre aí. Ainda bem que não foi nenhum meu, né? Quer dizer... No vídeo passado morreu um monte de nobre meu, né? Não posso falar nada de ainda bem. Outra coisa que eu tava vendo de ainda bem, pessoal. Graças às minhas conversas aqui, né? Normalmente em off, que eu boto o pessoal pra conversar, 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 conversar. Tá vendo aqui? Eu não vou perder tanto conhecimento assim. Tem alguns conhecimentos chatos. Que tinha, né? Com o Lorcan aí. Mas a grande maioria... Tá vendo esses dois aqui e tal? Mas a grande maioria, tá vendo? Primeiro, ele já tinha os conhecimentos. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Tá vendo? Tudo que os outros sabiam, ele também sabiam. Por quê? Inclusive, a criança também até sabe esse negócio. Conversa. Conversa, 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 conversa. Vai passando vários conhecimentos. Então, a maior parte dos conhecimentos estavam, né? Estocados aqui com o Vitor. Ainda bem. Ainda bem. Bom. Vários prisioneiros estão aqui. Tem você, inclusive. Morto. Ah, tá. Bom. Felizmente, esse aqui deve ter sangrado até a morte, né? Ou coisa do tipo. Mas, enfim. Tá amarradinho lá. Tá tudo certo. Pronto pra partir. Deixa eu ver como que tá a nossa produção. É, vai demorar um pouco pra eu produzir isso aí. A gente vai ter que refazer todos os acordos. Deixa eu ver aqui. A gente matou a galera, né? Tá vindo aqui uns caras. Vocês estão indo atacar alguém? Sim, vocês estão indo atacar alguém, né? Quem? Bom, eu tô com a galera muito ferida. Eu acho que não iria de qualquer jeito. Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Pra ver se tem alguém que presta. 18 anos, Selica. Parto difícil. É, pra ter herdeiro, é meio embaçado isso aí. Gente, pessoal. Tem essa Magda aqui. Eu vou tentar sequestrar ela com a Nedele, certo? Porque ela seria uma boa comerciante pra reestabelecer os nossos acordos. Vamos ver se vai dar certo. E também pra ficar abençoado, melhorar a relação com o Matriarca. Eu gostaria de caçar alguns acampamentos aqui de bandidos. Vamos só esperar um dia, né? Virar aí. O pessoal descansar. Usar os medicamentos, né? Caso tenha que usar. Vamos dar um tempo aí pros nossos soldados. Mas, em geral, seria isso, né? Chebou a hóspede. Tá deixando a cidade, beleza? Vitor tá tirando o ronco. Beleza também. O que que tá acontecendo aqui? Doente sendo visitado, é isso? Ah, o cara tá com gangrena. O bandido aqui. Bom, nem precisa punir ele. Dá pra morrer logo. E do exército. Deixa eu dar uma olhada aqui quantos tem. Ó, tá vendo? Soldados. Tem vários aqui feridos. Né? Vários prisioneiros. 16 caras. Os caras são ridiculamente fortes. Ridiculamente fortes. Dá um pouquinho de tempo aí pra passar o ferimento deles, né? Apesar que eles estão trabalhando e tal. Tem 23 desempregados, mano do céu. Faz o seguinte. Bota isso aqui. Ciliube lá pra fazer esse negócio. Ciliube aqui também. Ciliube aqui também. Bota esse cara pra trabalhar. Já que ele tá deprimido, né? Bebendo cerveja. Mas tudo bem. Se possível, bota os... Cadê? Varnes. Eles têm bônus de produção. Seriam mais eficientes nisso aqui, né? Senteio. Tecnicamente, acho que pode ser Varnes, né? Mas, se não me engano, não dá pra colocar. Pode botar prisioneiros. Prisioneiro aqui, prisioneiro ali também. Tudo isso aqui com prisioneiro. Aqui, ó. Tá vendo? Todo mundo vai beber e tudo mais. O prisioneiro tá fazendo o quê? Trabalhando até agora. E o Lorcan, peladão, doidão. Piradas. Girando ali, né? Esbanjando, né? Sua insanidade. Felizmente, ele não faz nada, né? Revogar título. Recompensar tal. Bispo. Divorciar-se. Ele pode caçar com alguém? O personagem está em estado de insanidade. Não, não pode. Tá doidão. Inclusive, pessoal, até as descrições dele vão pra merda. Olha só. Perdoou-lhe, ferida. Não, acho que é na relação. Ajudou na defesa. Onde tinha visto? Tinha visto alguma coisa aqui que ele não conseguia escrever direito. Enfim, tinha algum lugar aqui que estava escrito bem, bem, tudo torto. Mas, enfim. Deixei eles aí. E aí, fia? Tá conseguindo chegar? Tá. Vamos ver se ela consegue fazer a atividade lá ilícita. Inclusive, se eu comprar coisas dos prisioneiros deles, né? Dos bandidos deles, os bandidos também se fortalecem. Pode ser bem positivo pra minar o poder deles e causar mais problemas ainda. Bastante de madeira ali pra pegar também, viu? E aí, vamos ver. Confere, confere. Peridinal, sucesso. Nossa, a vitima tá chegando. Boa. Magda, cadê? Ah, tá vindo aqui o bandidinho levando. Boa. Eu acho que eu posso ficar de boa. Você faz o seguinte. Você, tecnicamente, não é mais meu vassalo, né? E vocês, aparentemente, perderam a briga ali. Eu gostaria muito de sequestrar o Yaelan de volta. Vamos ver se a gente consegue. Foi sinistra. Sequestrar o membro da nobreza. Yaelan. Né, DL mais uma vez. 38, você tá com 25. Vai lá. Dá uma chance horrível. Meio caro, mas... Dinheiro a gente tem. Inclusive, o comerciante chegou... Ah, acabou de ir embora. Fia da mãe. Autep. O que você faz de bom? 27 anos de idade. Puxura e trepidez. Meio aromeno aí. Também é maca. Macas são macas. Bom, deixa o sequestrador lá trazer. Enquanto isso, vamos ver se a gente consegue sequestrar mais um. Se for, então, já tem os dois slots aqui preenchidos. É, e falta... Na verdade, falta o casamento. Eu tenho que me livrar do Lorcan doidão. Falha, infelizmente, não foi. Relação com a Malfi capotou, né? Infelizmente. Deixa eu ver se dá pra fazer outra. Quanto tempo? 71 horas, né? Pra tentar fazer de novo. É. A relação não dá. Oferta tal. Poderia fazer, então, faz o seguinte. Conflito entre vizinhos. Tá, Malfi versus Felomira. Malfi fica aí do lado deles. Tentar resolver um pouco. Apesar que nessa queda aqui significa que a gente poderia vassalizar eles também. Mas se eles virarem vassalos, eu não posso, infelizmente, fazer mais ações negativas. Então, sossega o faixa aí, vai. Menos 25 só pra dar uma alteração leve. E a Elan seduzir. Tem chance? Não, interesse baixo. Subornar. E a Deli vai lá. Suborna, maluco. Os anéis. Tenho 113 anéis, mano do céu. Tem que vender esse negócio e eu me livrar, senão o pessoal vai ficar doidão aqui. Apesar que morreu tanto nobre ainda na minha vila que faz sentido ter tanto anel. Magda, chegou? Tá chegando, tá sendo arrastada. Olá, bem-vinda, Magda. Vamos ver se a gente consegue pegar o Yaeland aqui de volta, né, desse jeito. Ali eles deixaram o mesmo corpo lá. Não sei se vai ficar ali pra sempre ou o quê. Supostamente ainda tem equipamento ali. Aí o cara tá trabalhando, beleza. Silube tá dando as ordens também, muito bom. Tem um monte de coisa aqui pra fazer. Magda trouxe conhecimento. Não parece que ela trouxe muito conhecimento, não. Tem aqui, ó. Tem uns Maca especiais aqui também, do Ensino Vol. 1. Então ela tem umas tecnologias interessantes. Comércio também, interessante. Inteligência. Conhecimentos específicos de Maca. Tem vários, ó. Alegria da iluminação. Nobres visitantes ficam felizes em educar seus nobres de graça. Como lidar com vício. Normalmente o personagem deve ficar 4 dias sem consumir uma substância viciante. Mas conhecimento desse livro permite que faça 2. Fanatismo falso. Nobre treinado para imitar comportamentos sociais. Será considerado um fanático pelos outros. Mas seus pensamentos de fé não mudarão internamente. Caraca, esse é forte. Uau. Néctar certo. Desejo seguir consumindo. Néctar será reduzido pela metade. Seu néctar foi produzido localmente na província. Interessante, interessante. Então você sabe fazer néctar, é isso? Drogão, não é mesmo? Fazer droguinha total? Ou não? Deixa eu ver. Produção. Escudos, tá. Produz. Eu gostaria de ter uns 50 escudos. Deixa aí guardado também. Já sabe bastante coisa, mas tudo bem. Deixa aí produção. É, néctar a gente não sabe fazer ainda não. É bem-vinda, Magda. Tá, até tem tretas aqui, né? É empréstimo dinheiro ao Reino Lunar. Conflito de vizinhos. Rebelião de pessoa herdeira também. Domínio do lago. E entre as regiões. Certeira foi atacada sem sucesso pelos bandidos da floresta. Capital de Chifre Dragão foi atacado por Verdinal. E aí eles, né? Deixaram de ser parte do Reino de Baixo, na Dormalfi. O nome é Verdinal de Verdinal. Submeteu ao Chifre Dragão. No meu terceiro vassalo. Vila Centeira renunciou. Vassalagem também. Ok. Estou tendo uma quebra-pau de vassalagem. É isso que a gente está aprendendo. Certo que poderia também pegar 31. Mas eu quero subir e minha relação não diminuir, né? Você conheceu um nobre vizinho, menos 18. Tem que tomar cuidado com isso aqui, cara. Se a igreja ficar muito puta, vai ser embaçada. Vocês espilharam esse negócio? Espilharam não. Tá, tá, tá. E a Nedele está onde? Está aqui, voltando já. Beleza. Eu não sei o que você vai fazer. Você vai me atacar? Reforço para o Chifre Dragão. Hum, vai ter uma briga ali. Quebra-pau. Será que eu poderia fazer uma ação da nobreza e sequestro ali? Porque é ali que ele vai ficar. Que eu não posso fazer aqui atualmente, tá vendo? Está com cooldown. Mas o cara vai lá. O meu alvo, né? Vai lá. Será que eu poderia fazer também? Vamos fazer o seguinte. Melhorar a relação. Passar um tempo. Não. Visita enviado. Não. Filomira. Passar um tempo com o Nedele. Vai lá. Vai os dois aí, rapidão. Pra gente ver o que faz. Você chegou a apagar ele? Como é que ficou? Dá pra saber como está a lealdade dele. Beleza. Tá, está tendo uma guia de sucessão ali, né? A gente, idealmente, gostaria de defender a minha boa rainha. Mas... Se a outra subia o trono... 50% versus 50%. Tem 27 soldados com best e péssima habilidade. Nossa, o exército do domínio do lago ficou grande. Porque eu estou com esse vassalo aqui há muito tempo, pessoal. Muito, muito tempo. Tão difícil. Tá, está oferecendo Kellon versus Fausta. Fausta? Vem de... Pô, não posso, não... Estou sem papel. Não vou mandar meus nobres ali, não. A gente vira aqui em cima. Magda também. A gente... A intenção de pegar a Magda, então, é... O que ela tem? Persuasão, administração, mas principalmente inteligência. Cara, ela tem tudo, né? Comércio, tá? Ela pode ser minha comerciante. Então, gostaria de começar a agradar ela. Eu vou recompensar ela rapidão. Dá mais alguns anéis. Vamos ver se a lealdade vai subindo. Pelo que eu entendi, se tiver acima de zero a lealdade, você consegue soltar ela. Ela entra no seu reino. Espero que seja realmente isso. Está melhorando um pouco, está vendo? Ah, rei ameaçar, soltar, educar. Deixa eu ver. Punir. Passaram o tempo. Vitor, mais uma vez. Conversa aí. Vou trocar uma ideia com ela. Tá, e aí? Dá para fazer aquela... Tá, cancela esse negócio. Ninguém liga. Com esse início, sequestrar no membro da Yaelan. Bora. Na ideia, ele tenta mais uma vez. Foi, não? Supostamente, está tentando, né? Eu acho que era para estar tentando, pelo menos. Ela está ali, ó. Está lá dentro. Vamos não clicar nada por medo de zoar o esquema. Ih, Magda está aqui de boas. Conversa sábia, não dá. Jogar dados, passar tempo. Posso vir desse lado também? Não, né? Caçar lobos. Não, não, não. É isso, beleza? Estou com 108 dados. Mano do céu. Vamos ver, volto para casa. Tá, primeira coisa. Segunda, vamos tentar de novo. Sequestrar nobre. Aqui, ó. Yaelan. Nedele. Agora foi. Finalmente, está bugado mesmo. Vai, confia. Dedos cruzados. Puts. Pelomira caiu a relação também e tal. Ninguém liga. Ela conseguiu novamente se defender dos sequençadores. Isso traz ele de volta para casa, mas uma hora a gente consegue. Bom, a gente pode dividir então essa parte aqui que está meio embaçada, né? O cara está correndo para todo lado para tentar ativar todos os lugares de emprego. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou botar a Magda aqui na parte da comida. Ela vai trampar nesses negócios aqui. Por quê? Porque a gente está precisando urgentemente de gente trabalhando aqui. Nem tinha gente aqui, olha. Certo. Conhecimento prendido. Forge de armas. Tem um monte de coisa aqui. Laboratório químico melhorar. Cervejaria depois. Armadura pesada. Oficina de papel eu já estava fazendo, né? Vamos tentar refazer esse negócio. Vai lá, ó. Vitor. Tem que aprender. Alguém tem que aprender esse negócio. Caravana... Ah, Caravana Sagrada chegou. Agora que eu vi. Agora a gente pode se livrar então dos... Dos... Hum, infelizmente não posso usar ela para comércio ainda. Bom, um dia vai poder. Tá, por enquanto estão ganhando 2.900 de vassalos. Estão me pagando... Quer dizer, eu estou pagando 2.300 também de imposto. Então ainda vai sobrar 600 que eles vão ter que me pagar. Bom, eu tenho uma relação horrível, né? Eu não posso comprar basicamente nada. E... Relação com o Matriarca para menos 15. Caravana começa... Tá, ele não me vende. Cara, parece que não... Eu não sei se é porque a habilidade dele é muito... Nossa, esse comerciante é muito bom. Filha da mãe. É isso. E a Caravana Sagrada não quer me vender nada. Vou pegar um pouco de papel só para poder mandar enviados e tal. Mas, no geral, é isso. Tem uns... Eu tenho muita população, certo? Milão aí. Vende aí. Trazer mais aqui. Pegar só os melhores e deixar eles guardados. Pode ser? Faz o seguinte. Guarda aí. Maca, Varne, Maca, Maca. Tanayas e Kaiden. Esses aí. Esses aí que eu quero. Beleza? Vende-se a galera toda. Deixa livro, papel tanaya também. Isso aqui é bom na composição. Para proteger seus livros do incêndio. Deu uma treta. Pode ser interessante ter esse negócio. É isso. Beleza? Vender uma grande galera, né? Diminui também a chance de rebelião de escravos. Tem também, né? Bastante camponeses aí para trabalhar. Só falta nobre, né? Para gerenciar essa porra toda. E agora a gente vai fazer negócio de papel. Quem sabe, né? Se a produção de papel ficar boa o suficiente. Talvez eu possa ligar essa chancelaria. Mas é embaçado. Porque você gasta um de papel para cada inspeção que você faz. Então, se você fizer 20 inspeções no dia. É 20 papel num dia só. Chancelaria é muito boa, mas também é muito ruim por isso. Eu não sei se eles vão ter que mudar o balanço desse bagulho. Porque claramente não está valendo a pena. O que vocês estão vendo? Ah, nossa. É. Recompensa 1200, tá? É, vocês estão condenados, cara. Lá em cima eles vão apanhar. Trimus trocou o grassejo com o Nedeli. Ah, não. Não é possível. Trimus também vai querer comer a véia. Não é possível. Para de grassejo. Enfim, vai educando. Deixa eu perguntar um negócio. Os meus camponeses, que são Tanaia, eles... Ah, Rei Manipulador. Olha lá. Nosso Rei trama como verdadeiro Tanaia. É uma verdadeira grandeza. Sabia. Eles gostavam de intriga, né? Então, tecnicamente era isso que eu deveria estar fazendo desde o começo do jogo. Apesar que intriga custa dinheiro, né? Tanaia, 40 anos de idade. Persuasão, um pouco de comércio, talento. Mas já está há 40 anos. Não vai rolar ter fim nem nada. Ok, vai. E esse velho não morre nem a pau, né? Está doidão aqui, piradaço. 102 anos de idade. E está bem firme e forte. Andando pelado o dia inteiro e comendo. Maravilha. Ei, você podia presentear. Vamos começar a pegar os anéis dele e começar a mandar embora. Porque, né? Bem que já deu. Primeira coisa. Você gostou do nobre vizinho. 2 menos 38. Número fanático na cidade. 46. Metade da cidade é fanático. Então, isso aqui é muito bom. Opinião do bispo. Já viu dias melhores. Eu acho. Vamos esperar a missa da manhã. E aí eu vou começar a destruir de novo os acampamentos. Para ver se a gente consegue, né? Uma relaçãozinha melhor com... Com a igreja. Fazer o quê? Construiu os bagulho todos? Construiu. Agora só falta trabalhar neles, né? Esse lobe está dando um negócio para tentar deixar mais fanáticos. Virem fanáticos, please. Eu sei que o Victor virou, né? Isso é bom. Não. Quem sabe não tem... Pode tentar falar com o Nedele aqui para passar um tempo junto. Quem sabe... Não passa mais conhecimentos. Eu acho que ele já tem meio que tudo, né? Um do outro. Quer dizer, ele tem. Ela não sei mais. Ele tem que fazer cinco inspeções. Ela tem que fazer apenas duas. E ali em cima, Magda... Bom... Esse prisioneiro pode trabalhar com depressão, então não tem problema. Pensar, soltar, recompensar. Tá. E a leodagem não está dos melhores. Educar, deixa eu ver. Punir. Bate um rango. Lorkan, habilidade como... Caiu para zero o envelhecimento. Lorkan, Vexebor, encontra-se de luto pela perda. Vexebor morreu? Grelid. É ele mesmo lá em cima. A Seracate continua querendo casar, né? Então vamos lá. Reino, Luar, Vale, Bandidos e Floress. Constração de Bandidos. Está ok. Tem aquela treta, né? A gente estava, então, no livro disponível. Um Fisa. De Ashman Um Fisa. Um Fisa, 18 anos. Acabou de crescer. Tem potencial de comércio, administração, inteligência. Ela é boa de persuasão. Só que ela é muito ruim de persuasão. Aí complica. Inveja, trepidez, pessoa herdeira, comandante Tanaia. Tanaia é bom, né? 18 anos também, interessante. Mas as habilidades são muito ruins, velho. Tá, pessoal. Estava olhando aqui. Eu acho que não tem muita opção. E eu também não tenho como ficar enrolando. Qualquer coisa, a gente faz um divórcio em algum momento. Vou casar, acho que, com essa Um Fisa mesmo. Um Fisa tem 18 anos. Ela tem um pouco de habilidade, pelo menos comércio e administração. Pode ser que ela vire boa. Tem essa aqui também, que é a Cabra. Também tem 18 anos. Ela é totalmente mediana, mas ela tem uma habilidade decente em comando. Poderia tomar o lugar da Nedele. Mas ela não tem a cultura Kaida. Qual que é o nome da cultura mesmo? Kaida. Então, não é tão... Não imagino que seja tão poderosa. Então, valorize tanto assim as habilidades de combate. Bom, sendo assim, eu vou... Deixa eu ver. Essa aqui que tá querendo sair, ela tem 4 conhecimentos. É covarde. Não vai ser muito bem vista. Vai um Fisa mesmo. Um Fisa, bora lá. Casa. Vitor, manda ver. Fazer um casamento. Também vamos tentar subir relação com o padre aqui. Atacando, então, alguns bandidos randola. Então, contratação. Não atacar no local do mapa. Fazer o seguinte. Vamos soltar os bandidos que eu tenho para usar contra os outros bandidos. Então... 15, 15, 15, 16. Super poderosos. Certo? Super mal-humorados. Mas eles não vão dar nem tempo de quitar. Eles vão direto. Criar um novo esquadrão. Bora lá. Opa. Vai lá. Pode ser o meu cavaleiro. Leva essa galera. E... De resto. Pode até levar vocês aí. Não sei que vocês já estão felizes, mas... Está ótimo. Bastante por hit também. Leva até umas duas a mais, porque às vezes ele buga e não leva corretamente. Escudo, sempre faltando. Faz uma dessa aqui também. E é isso. Talvez um, dois. Um, dois. Certo? Bora lá, então. Criar. E manda. E deixa o restante, né? Os mais nubinhos lá treinando. Por que você está aqui atrasado? Você está... Ah, gangrenado. Puts. É, esse cara já era. A gente só está levando ele por levar, mas... Ó, morte inevitável. É, menos 37. Ele sabe, ele sabe. Ele manja. Tem 100 ali. Medicamentos parados e tal. Beleza. Província abandonada. Já está indo lá fazer o casamento. Em breve. Tem mais uns bandidos aqui passando. Logo, logo a gente... Bom, posso ignorar eles. Só estão indo embora, está vendo? Levando o saque aí que eles... Tocar um fogo em alguém. Tocar um fogo em alguém. Tem 8 áureo lá em cima. Neutro menos 7. Também poderia fazer um ataque, mas... Matriaca vai comer meu fígado. Se eu atacar mais gente, né? Dali que tem encontro hoje. Ah, o casal. Apesar do cara estar doidão, falando... Tudo bem. Isso aqui eu acho que é simples. Imagino que vai ter perda nenhuma. Certo. Só vem a relação com o Kellan. Ok. Dá pra passar em algum outro lugar aqui, ó. Bora lá também. 2. Ali eu já terminei. Aqui embaixo também teria um. Poderia ajudar meu vizinho. Aparentemente tem um pilhando lá embaixo mais uma vez. Não é disponível. Beleza. Casou. O Unfisa tá aqui. Faz o seguinte. A Unfisa... Unfisa é um caso raro. Persuasão que não tem. Deixa eu ver o negócio. Tem aqui que falar. Conflito entre vizinhos. Apesar que o rei também tem boas relações na etiqueta e tudo mais. Não é uma má ideia. Mas enfim. Vamos apoiar então. Fausta é do Distrito Áureo. Ninguém liga. Kellan. Vai lá, Unfisa. Já vai fazendo aí as Shenanigans. Nós temos aqui um Auto Resolve. Sobe em relação também. Boa. Tem aqui. Já tá pilhado. Ele tá pilhado. Ele também tá pilhado. Aqui tem mais bandido, né? Ali em cima tem bandido, mas... Tecnicamente seriam meus inimigos. Eu não sei se eu quero ajudar eles. Poderia raidar esse negócio e pegar bastante madeira, viu? Pra construir coisas. Só que aquele problema. A Triarca vai comer meu fígado. Se eu continuar fazendo ataques em vizinhos. Vamos fazer o seguinte. Ataca aqui mesmo. Vamos ajudar eles. Ele tá vindo por aqui mais rápido, né? Conflitência em vizinhos e tal. Subindo. Beleza. Bastante relação. Faz aí, então, comércio zoadaço. Comprar madeira. Um FISA tem... 3% mais de... É, todo mundo vai ter um preço ruim, né? Mas comprei madeira, então. Depois a gente vê de refazer no futuro, talvez. Provavelmente vai morrer alguém... Enfim. Vai diminuir... Vai tirar esses acordos em algum momento. O importante é só ter eles. Certo. Ah, não vou vender ferramenta de jeito nenhum. Vou comprar aqui também, comércio. Olha lá um FISA. Posso passar aqui também, né? Já que a gente tá... Andando pra lá e pra cá. Desejo por intimidade. Bom, agora você tá casado, né? Pelo menos vai conseguir. Conversar de alguém, não? Olá. Ah, já interagiu recentemente. Não dá pra fazer mais outras. Beleza, vai dormir agora. Resultado, refúgio das névoas. Sucesso. Beleza. Um, dois. Tem aqui também, a gente pode comprar... Aqui não dá, né? A gente vai ter que melhorar um pouco a relação. Poderia fazer uma ofertinha. Não fiz, faz uma ofertinha ali. Vai subir um pouco a relação. Subindo a relação, a gente pode fazer então, né? Um pouco mais de... Comércio. Pegar aqui as ervas de novo. Bate aqui. Sem perdas, beleza. Pelomira gostou, infelizmente. Mas, enfim, o importante é... Relação com a matriaca só. E vamos pegar mais um pouco aqui embaixo. Qual sorte, meus amigos. Estou atacando aqui. Destruindo as vilazinhas, coitadas. Domínio tal. Mais oito. Foi o suficiente? Não, não foi. Infelizmente, não foi. Rebelião de pessoas herdeiras tal. Melhorar a relação. Tá, como pode dar uma rebelião ali? Eu acho que eu não vou meter nesse negócio ainda. Fazer comércio nem nada. Esse é um inimigo mortal, né? É, poderia comprar aqui. Eles estão querendo comprar armadura pesada. Não vai rolar. Os dois caras aqui me odeiam. Me odeiam lá em cima. Você também não vai com a minha cara, mas não me odeia. Aqui também, mais ou menos. Não é suficiente para fazer um acordo nem nada. É, eu acho que é isso. O comércio que a gente tinha, a gente já fez. O que você pode fazer é passar aqui só para, sei lá, melhorar a relação. Passar um tempo. Pior que tem que ser o rei, né? Para fazer isso. Menos que seja uma visita de enviado. Ah, não fiz. Ganhei um pouco de relação aí, de graça. Relação não, né? Para treinar um pouco a etiqueta dela. E aí, melhorou aqui a lealdade? Não. Você também não. Você está apaixonado, né? Pela Nedele, todo mundo está, claro. Ah, é. E aqui tem que dar esse negócio. Vitória. Beleza. Pode voltar. Oi, gente. Espero que não tenha morrido de gente. Certo. Certo. Chegando aí. Lorcan descobriu um desejo. Enviado. Tá. Mãozinha para cima, filho. Mãozinha para cima, filho. Sete pessoas estão trabalhando. Tá. Os campos parecem que estão, né? Estão bem utilizados. Madeira, novamente. Realmente, estou pensando em tirar isso aqui e mandar lá para cima. Mas eu também não estou querendo destruir, né? Toda a floresta. Então, assim, né? Entre a cruz e a espada. Por outro lado, ali embaixo, também não seria uma má ideia. Se eu fizesse a destruição... Construção, serviço, recurso. Serraria ali embaixo. Daria para fazer aqui, né? E aqui também. E deixa lá em cima, talvez, regenerar. Ah, Lorcan... Você está planejando acessar... Ah, inferno. Você está doido. Como é que você está planejando alguma coisa, criatura? Enfim, a Onfisa logo, logo vai chegar. Aparentemente, ela está... Ele está conversando aqui. Estou trabalhando, beleza. Dando... Inves... Cadê? Inspeção, né? Pisa terminou. Tarefa. Passar tempos juntos. Ok? Agora pode voltar. Podia assinar um acordo de paz, na verdade. Política tratada de paz. Se eu fizesse isso, eu acho que eu consigo fazer o acordo comercial também. E voltar a importar as ervinhas que a gente precisa. Boa, vai construir lá. Ah, o que aconteceu? Lorcan perdeu a habilidade. A habilidade do comércio também caiu. Envelhecimento. Temos aqui um ataque que você vai sofrer. Queda da centelha está ficando mais forte. Planeta de anexar. Tá, eles estão toda hora comendo aquele reino, né? Até eu estabilizar ali, eles vão sofrer eternamente. Eles deveriam pedir ajuda pra mim, na verdade, né? Não devia ser eu que devia exigir que eles entrassem no meu reino, mas tudo bem. Se possível, coloque varnes aqui. Os varnes têm mais habilidade com plantas. Beleza. E já sabe, né? Então, fazer... Tentar fazer amizades aqui com a Magda. Isso aqui eu gostaria de eventualmente contratar. Então, uma boa relação com ele seria importante. Inclusive, o Lealdade tá bem zoado, né? Mas... Até passar essa relação negativa vai ser meio embaçado. Faz o seguinte. Vitor, menos 58 inimigo mortal. Cultura odiada. Primeiro, sequestro de pessoas, menos 56. Realmente mais complicado. Sequestra pessoas. Mas isso é... Todo mundo que tem essa opinião dele? Vamos supor, você. O que você acha de mim? Humores sujos, perfeitação extrema. Pecador, fanatismo. É, mais ou menos. Eu queria aproveitar aqui. A gente vai virar abençoado, né? Vitor se desculpou. Pede desculpa. Tá certo. Confiso que tá voltando já. Opa. É bom. Eu não consegui o acordo ali, né? Físico completou. Passaram tempo juntos. Difícil sem administrador. Não foi a... Tratado de paz aqui? Eu achei que tinha ido. Mas, enfim. Tenta de novo. Volta pra casa. Daqui a pouco vai mudar aí, gente, né? O líder ali e vai dar problema. Enfim, esperando alguém. Conversa aí. Magda provocou o Vitor. Maravilha. Ok. Se pá, podia fazer um duelo. Mas eu acho que não dá. É, não dá. Eu posso fazer recompensar ela de novo, né? Vamos ver. Dar um pouco mais de lealdade forçada. Através de compras constantes, né? E anéis e tudo mais. Tome anéis. Muitos anéis. Senhora dos anéis. Vai. Pronto. Mais anéis. Melhorou um pouquinho a lealdade. Certo. E Bispo. Rafael. Consigo. Cadê? Me abençoar? Sim. Benzer. Vamos lá. Pelo menos vai tirar os meus pecados também. Que é universalmente mal visto. Mesmo quem é agnóstico acaba não respeitando muito o pecador. Então tem esse problema aí. Enfim. Boa sorte. Bençoa. Deixa ele sagrado também. Fiz logo, logo vai chegar. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa relação também. Então, é. Vai ter bastante trabalho pra fazer. Social e conversa. Enfim. Galera. Espero que tenha gostado. Comentem lá embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou. Podia passar um pouco mais de tempo. Vai que passa um pouco mais de conhecimentos. Vitor é um Fisa. Tem um encontro hoje. Aí sim, hein.